Alongamento. Dê um passo em frente com a perna direita. Agache sobre o calcanhar e em seguida sobre a parte frontal do pé. Abaixe o seu corpo, flexionando o joelho até que a perna esteja quase em contato com o chão. Passe a perna oposta para frente. Repita alternando movimentos com as pernas opostas. Repita cinco vezes em cada lado. Legenda por Sônia Ruberti